Olá, essa aqui é a nossa base magnética, ela permite aqui ó, troca de cabos em caso de falha, tá vendo ó, basta trocar o cabo, os parafusos expostos são de aço inox, é a única base do Brasil que permite troca de cabos e o maior ímã da categoria, tá bom, base de borracha embaixo, temos um aqui ó, você rosqueia o conector e cola no carro né, suporta até 150 km por hora, a base aqui é de ABS né, com proteção de raios UV, base de alumínio, com pintura de epóxi pó né, eletrostática, os parafusos expostos, como já foi falado, são de aço inox, para evitar ferrugem né, e temos um caso aqui ó, ela permite ligar o tamanho do cabo que desejar, 20 metros, 30 metros, 4, 5, 2, 1 metros, aqui está direto no HT, BioFing, mas pode ser IAESO, Kenwood, Icon, e permite ligar qualquer tipo de antena aqui, desde UHF, VHF, marítimo, tá bom, aqui a nossa antena Dual Band ó, com conector aqui, tá vendo ó, e na ponta você usa o conector que desejar o adaptador no caso aqui, aí vamos acionar o repetidor aqui ó, aqui ó, a repetidora recebendo ó, aqui ó, a nossa antena Dual Band, para uso portátil aqui, tá ideal para o BioFing, porque o conector aqui é um pouco menor, e não pega nos, os Knobbs do rádio né, e é isso daí, temos a versão aqui ó, 9R Plus, 9R, os 5RA, e tem mais outros dois modelos, que estão carregando a bateria lá, então a melhor base magnética do mercado nacional hein, e tem um link no site aqui do nosso canal, bem aqui na ponta, para você ver o valor de mercado né, de venda, ou diretamente no nosso site aqui, um abraço, meu muito obrigado hein, valeu aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.